Pai, meu pai, dê-me forças pra honrar seu nome Que eu fique sempre firme na rocha Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue, você é o radiador Firmeza na rocha e fé no redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo, eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Colher sorrindo, eu vou, eu vou Não desanima não, não desanima não Pois a fé é sangue bom, nunca é em vão Ajoelha de novo e junta as mãos O que move montanha é o poder da oração Os covardes desistem, os guerreiros não A vida é simples, mas é dura e não admite Falha, não assusta não, não foge pra batalha Olha o problema no olho, cai pra dentro e encara Eu sei bem o que eu falo, eu sei bem o que eu digo O mundão é cruel e não foi bom Comigo, eu mato um leão por dia pra ficar vivo Um passado sofredor cheio de dificuldades Cheguei nessa idade passando perreio Várias vezes matei fome chupando gelo Foi só pela misericórdia eterna do Senhor Quantas vezes eu comia raspa do congelador Água com açúcar enganava o estômago Pedia por favor pra andar de ônibus Quanta humilhação nessa vida a gente passa Rastejei no chão pra passar por baixo da catraca Preto e pobre, mais um sofredor Que sempre trabalhou e nunca roubou Que sempre acreditou nas palavras do Redentor Eu sou mais um lutador que nunca se entregou Os anos passam e o tempo é rei Olha pra mim, veja o milagre que meu Deus fez Viva com coragem e não tema o fracasso Você consegue ser também um homem de aço Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue e você é o rodeador Firmeza na rocha, inferno redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem cantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem cantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo eu vou, eu vou As testas de família, as armas, as minas, a jaqueta da vitrine que nunca foi minha Os anos que passaram e não voltam mais As alegrias que eu não tive ao lado dos meus pais Os manos que se foram que eu perdi pro crime Enquanto os não me disseram nem vou imaginar Mas determinação e raça é o que me define Do meu sonho vários loucos sempre deram risada Só que eu nunca me vi assim como uma piada Riam do nariz, das letras e da roupa Riam do cabelo, da cor e da minha boca Exatamente tudo aquilo que deixa as mina louca Só que minha missão nesse mundo é outra Ó meu pai, por favor, ó meu pai, me dê forças, alivie minha dor Seja minha justiça, seja meu vingador Olha pra esse filho que chorando plantou Conta as milagrimas, esse pecador derramou Só que um dia eu sabia que um milagre vinha E eu seria uma luz na periferia Pros irmãos que me olham, eu seria um guia Moisés preto que veio do gueto fazer o que? Se meu destino é desse jeito O guerreiro do futuro supera o medo Não pipoca, não foge do combate Pois guerreiro é guerreiro e covarde é covarde Lutador é lutador, perdedor é perdedor Suporte, fique forte mesmo quando a ferida arde Eu também tô de passagem, mas não vou perder viagem Guerreiro é guerreiro, lutador é lutador Covarde é covarde, perdedor é perdedor O mundo é o ringue, você é o gladiador Firmeza na rocha e fé no redentor Sou mesmo um sofredor pra entender a dor do outro sofredor Fecha na mão de Deus e confia no Senhor Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Não desanima não, pois Jesus já tá vindo Quem plantou chorando vai colher sorrindo Colher sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Folher sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou Folher sorrindo eu vou, eu vou Eu vou, 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 vou A CIDADE NO BRASIL